Olá, boa noite. TVE realiza terceiro debate entre candidatos às prefeituras da região metropolitana. Hoje é a vez de discutir as propostas para o município de Viamão. Tem também uma entrevista ao vivo com o candidato à prefeitura de Porto Alegre, Raul Ponte. Oito meses após virar no Guaíba, barco Cisne Branco volta a operar em Porto Alegre. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul desiste de mudança e decide manter sistema de ingresso para cotistas no vestibular. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Há poucos dias das eleições municipais começam a valer algumas regras definidas em lei. Uma delas é a proibição das prisões preventivas e temporárias que dificultam o trabalho da polícia. Faltando cinco dias para as eleições, a atenção do TRE é para cumprir o calendário do pleito. Cerca de 200 dos 700 recursos de candidaturas indeferidas só vão ser julgados depois do primeiro turno. Na quinta-feira termina a propaganda no rádio e na TV. Depois, só na internet. A propaganda realizada na internet é possível de ser feita inclusive até o dia da eleição. Ela não está sujeita às restrições da propaganda do horário eleitoral ou da propaganda de rua. E a partir de amanhã ficam proibidas as prisões de quem está apto a votar. As exceções são se houver um flagrante, se a pessoa for condenada por um crime inafiançável como roubo ou latrocínio ou se desrespeitar as condições impostas pelo juiz em habeas corpus preventivos. A regra começa a valer nos primeiros minutos da quarta-feira e se estende até dois dias depois das eleições. A proibição de realizar prisões preventivas e temporárias é de 1965 e para a chefia da Polícia Civil do Estado poderia ser revista. Muitas vezes o cumprimento de uma dada de prisão, tu tens a informação naquele dia com relação ao paradeiro de um foragido. Se tu não cumprir a ordem de prisão naquele momento, certamente tu pode perder essa possibilidade de captura de um foragido. No dia das eleições, algumas condutas são consideradas crime e podem ser punidas. Aquele que comete crimes mais graves como corrupção eleitoral, que é a compra de voto ou transporte irregular de eleitores vai ser lavrado um auto de prisão em flagrante na forma prevista na lei. Pessoas que cometam crimes de menor potencial ofensivo, por exemplo, distribuição de material de propaganda no dia da eleição chamada propaganda de boca de urna, aqui em Porto Alegre vai ter um plantão onde essa pessoa que vai ser detida, vai ser imediatamente conduzida àquele local, para então já realizar uma audiência e se ela fizer jus aos benefícios da transação penal, ela já faz a audiência, já acerta a sua situação com a justiça eleitoral naquele exato momento. No simulador do Tribunal Superior Eleitoral, já dá para ter uma prévia do que fazer no domingo. Primeiro o voto para vereador com cinco dígitos, depois para prefeito. Se errar é só apertar a tecla laranja, corrigir e digitar de novo. Eu sou o Francisco Corrêa, sou servidor público municipal aposentado de Caxias do Sul pela Fundação de Assistência Social. Sou candidato a prefeito pelo PSOL, meu vice é o Paulo de Sousa. E nós temos para o PSOL Caxias, temos uma prioridade que é a educação. A educação em Caxias do Sul nós pretendemos trazê-la como alavanca de um processo de desenvolvimento sustentável no qual a geração futura garanta o seu espaço de atuação, que se supere as dificuldades de aproveitamento da juventude no mercado de trabalho e que a cidade evolua no contexto social e político de maneira sustentável. E por que colocamos a educação como prioridade na nossa campanha? Porque Caxias do Sul tem bons índices de educação se comparados aos índices estaduais e nacionais. Boa noite, o segunda edição da sequência, a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Porto Alegre. Eles têm três minutos para apresentar suas ideias aos eleitores da capital. Hoje recebemos o candidato Raul Ponte, da coligação Porto Alegre Democrática. Boa noite, candidato. Candidato, quais as suas principais propostas para administrar Porto Alegre? O senhor tem três minutos. Boa noite, Vitor. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez na TVE e sintetizar para os nossos telespectadores o que nós representamos, eu e a Silvana, como candidatos da Frente Porto Alegre Democrática. Nós somos uma candidatura de oposição ao atual governo. Entendemos que a nossa candidatura expressa efetivamente uma mudança na cidade, uma verdadeira oposição, na medida em que os partidos da candidatura de Melo, Marques ou Maurício, todos estão no governo. Fazem parte do governo atual, estão no governo nesses últimos 12 anos. E nós, efetivamente, somos uma candidatura que representa esta mudança, esta oposição. Em primeiro lugar, é recuperar o processo de democracia participativa que a cidade perdeu. Porto Alegre deixou de ter essa experiência riquíssima, onde a população pode decidir diretamente a obra, o serviço que ela entende mais imediata, mais prioritária para a sua região. Então, retomar essa experiência para nós é fundamental. Nós precisamos garantir que a população retome essa experiência que colocou Porto Alegre no mundo, do ponto de vista da experiência de gestão pública, que é a democracia participativa. Da mesma forma, nós temos algumas competências a realizar, como é o caso da educação. No caso da educação infantil, o município está sendo cobrado, está sendo multado por não cumprir a obrigação de garantir a escola de 3, de 4 e 5 anos, na pré-escola. Nós temos que garantir uma educação de qualidade também no ensino médio e nós vamos garantir também que a saúde pública de Porto Alegre tenha uma atenção básica digna do nome. Hoje, o programa da Estratégia da Saúde da Família, ele é insuficiente, faltam médicos, mesmo com o programa Mais Médico, as unidades não são completas. Nós precisamos melhorar esse atendimento e garantir à população que ela possa usufruir efetivamente desta política pública tão importante para a comunidade. E, por fim, queria ressaltar a questão da segurança pública. Hoje, nós podemos imediatamente contratar mais de 260 guardas municipais porque temos cargo, temos recursos, e isto é possível, desde que tenhamos vontade política. Obrigado, candidato. Obrigado pela presença aqui no segunda edição. Boa noite para o senhor. Tudo bem, Vitor. Obrigado. Boa noite. Bom trabalho para o senhor. Após sete anos fora de operação, foi reativado hoje o terminal de contêineres do Polo Petroquímico de Triunfo. Com o transporte hidroviário, a intenção é reduzir os custos de logística e a circulação de caminhões nas estradas gaúchas. As cargas vão ser transportadas pelo rio Jacuí até o porto de Rio Grande. A quarta-feira vai ser mais um dia de tempo firme na região metropolitana. Na capital, as nuvens aparecem no fim da tarde. No restante do dia, o sol predomina e a máxima chega aos 26 graus. Mesma condição em Novo Hamburgo, onde faz ainda mais calor. Os termômetros chegam aos 28. No litoral norte, dia agradável, com poucas nuvens e temperaturas em elevação. Mínima de 12 e máxima de 26 graus em Tramandaí. E veja ainda nesta edição, o URGS decide manter a política atual para a entrada de cotistas. E logo após o intervalo, o Ministério da Educação autoriza a abertura de quatro novos cursos de medicina no Estado. Em instantes. Amanhã, as temperaturas sobem no norte do Estado. Na Serra Gaúcha, dia de sol entre poucas nuvens, com máxima de 23 graus em Caxias do Sul. A nebulosidade deve ser maior em Passo Fundo, mas o tempo segue firme. Faz 24 graus. Já em Ijuí, dia ensolarado e nada de nuvens. Faz calor de 26 graus à tarde. O Rio Grande do Sul vai ganhar 230 novas vagas para alunos de medicina. O Ministério da Educação autorizou hoje a abertura de mais quatro cursos no Estado. Os municípios contemplados são Novo Hamburgo, São Leopoldo, Ijuí e Erexim. Três deles devem começar as aulas ainda no primeiro semestre do ano que vem. Apenas o curso de Ijuí ainda não tem data definida para o início das atividades. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul voltou atrás e decidiu manter as duas formas de ingresso para cotistas no vestibular do ano que vem. O Conselho da URGS cogitava exigir que os candidatos se inscrevessem de maneira separada, ou pela ampla concorrência ou pelas cotas. Em protesto, os estudantes ocupam a reitoria da Universidade desde a semana passada. Hoje eles fizeram um acordo, permitiram o acesso dos integrantes do Conselho para a leitura do parecer. Mas a votação das mudanças foi adiada para sexta-feira. Os estudantes avisaram o grupo mobilizado que a votação ficou impedida por uma liminar da Justiça. A decisão exige que a URGS cumpra o prazo de cinco dias para análise da emenda que fez a correção no item polêmico, criticado pelos estudantes. Professores do Conselho apresentaram a proposta de liberação da entrada para reunião no prédio, mas com o compromisso de não votar a emenda hoje. O movimento Balanta, que ocupa a reitoria há cinco dias, a aceitou e segue tentando sensibilizar os conselheiros para maior participação no debate. Isso que a gente está tentando colocar em diálogo e em xeque com a Universidade. A gente tem que fazer parte dessa discussão e não aceitar algo que venha de cima para baixo, que diz respeito a nós. Os itens de consenso na pauta, como a entrada dos cotistas em ambos os semestres e o fim do remanejamento em caso de desistência de outros candidatos, estão mantidos na emenda. A previsão de nova reunião é para sexta-feira. E a Universidade de Passo Fundo é a primeira instituição de ensino superior do interior do país habilitada a fazer testes para detectar o mormon. O anúncio foi feito esta semana durante o lançamento do segundo fórum gaúcho da doença. O evento vai acontecer em outubro. A vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, Bernadette Maria Dalmolin, anunciou investimentos no Laboratório de Diagnóstico de Anemia Infecciosa Equina, que terá o serviço ampliado para a detecção da doença do mormon. Nós precisávamos de um laboratório que pudesse fazer essa triagem inicial e que pudesse dar andamento aos exames laboratoriais relativos ao mormon. Então, na sequência, a Universidade vai poder desenvolver esse trabalho. O anúncio foi comemorado pelo coordenador do laboratório. E nós, estando aptos, o ABS, para fazer o teste, nós poderemos servir a toda a região norte do estado. Nós temos uma abrangência de mais de 180 municípios, com um número extremamente grande de animais na região. O Fórum do Mormo vai ser realizado no dia 20 de outubro no Centro de Eventos, aqui na UPF. Eu sou Nelson Marquesa Júnior, candidato a prefeito pelo PSTB, junto com Gustavo Paim, do PP. E o que a gente quer é evoluir Porto Alegre. A gente respeita todas as fases que Porto Alegre já teve, todas as conquistas que nós tivemos. Tivemos 16 anos do Partido dos Trabalhadores. Vencemos essa fase, foi importante, né? Agora tivemos mais 12 anos de um núcleo político, que levou Porto Alegre até onde nós estamos. Mas ainda não está bom, a gente precisa mais. E a gente entende que a gente tem a vontade, tem a capacidade, tem a transparência, tem a independência e tem o estudo específico das necessidades das pessoas, acima de partidos, acima de sindicatos, acima de entidades e associações. A gente quer atender é o cidadão na educação, é o cidadão que precisa da saúde, é o cidadão que precisa ter segurança para voltar a viver melhor, viver bem na nossa Porto Alegre querida. E a gente segue falando das eleições 2016, porque a TVE promove hoje o terceiro debate com candidatos às prefeituras de municípios da região metropolitana. Agora chegou a vez de Viamão. Quem tem as informações é a repórter Marta Crote. Nossos colegas aqui no estúdio estão fazendo os últimos ajustes de áudio e de vídeo para o debate que inicia daqui a pouco. Seis candidatos disputam a prefeitura de Viamão. A única concorrente que não vai participar do programa é Andréia Gutierrez, da coligação Viamão para Todos, encabeçada pelo PTB. Os outros cinco candidatos vão estar aqui debatendo e expondo seus projetos de governo. É mais uma oportunidade para o eleitor de Viamão ouvir essas ideias e poder escolher bem e fazer um bom voto no domingo. Dalva. Obrigada, Marta. E as regras do debate foram definidas em comum acordo com os representantes dos candidatos à prefeitura de Viamão. No primeiro bloco, seguindo a ordem definida em sorteio prévio, cada candidato terá um minuto e meio para se apresentar e dizer por que está concorrendo à prefeitura. No bloco seguinte, também por ordem sorteada antes do debate, cada participante terá mais um minuto e meio para falar sobre um dos oito assuntos de interesse público que será definido em sorteio ao vivo. Os tópicos são mobilidade urbana com transportes, educação, obras e urbanismo, serviços, guarda municipal, iluminação pública e recolhimento de lixo, saúde, habitação, infraestrutura, turismo e cultura, esporte e meio ambiente. No terceiro bloco, os próprios candidatos escolhem o tema a ser debatido. Um sorteio na hora vai indicar o concorrente que começa perguntando. Cada candidato irá perguntar e responder apenas uma vez. A pergunta terá 30 segundos. Já o tempo de resposta será de um minuto e meio. Réplicas e tréplicas devem ser feitas em um minuto. E no bloco final, por ordem de sorteio inversa ao da apresentação no início do debate, cada candidato terá mais um minuto e meio para as considerações finais. O município de Viamão tem 167 mil eleitores aptos a votar. A economia é baseada na produção agrícola e no comércio. Você vai saber um pouco mais sobre a cidade na reportagem de Carlos Vogt. São quase 1.500 quilômetros quadrados que fazem de Viamão a maior cidade em extensão territorial da região metropolitana de Porto Alegre. Boa parte pertence à área rural do município, onde são produzidos 45 mil litros de leite por dia. Com uma das bacias leiteiras mais importantes do estado, Viamão entra para história por sediar a única indústria de leite A do Rio Grande do Sul. A cidade também se destaca nos hortifrutigrangeiros, sendo a segunda maior produtora estadual e a primeira em folhosas. A cidade tem 134.827 eleitores, mas 306 não podem votar no domingo por não terem realizado cadastramento biométrico. Na disputa por uma cadeira na Câmara de Vereadores, estão 334 candidatos. Para prefeitos são seis André Pacheco, do PSDB, Dedo Machado, do PDT, Jorge Chidem, da Rede, professor Andréa Gutierrez, do PTB, Romer Gex, do PSOL e RIDE, do PT. Céu parcialmente nublado e temperaturas em elevação no centro do estado nesta quarta-feira. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros alcançam os 26 graus. Máxima de 26 também em Santa Maria, que vai ter um dia de sol entre nuvens. Em Cachoeira do Sul, tempo firme e pouca nebulosidade. O dia vai ter grande variação térmica, mínima de 9 e máxima de 25 graus. E assista no próximo bloco. Barco Cisne Branco está recuperado e volta a operar no Guaíba. É daqui a pouco. A fronteira oeste terá uma quarta-feira quente e com pouca nebulosidade. Em Uruguaiana, as nuvens só aparecem no fim da tarde. E a ação do sol faz com que as temperaturas subam. A máxima atinge os 27 graus. Faz mais calor ainda em São Borja, que terá um dia ensolarado e bastante agradável. Máxima de 29. Em Alegrete, tempo firme e amanhecer frio. Mas a tarde faz calor de 27 graus. Santa Casa de Porto Alegre promove feira de solidariedade para marcar o dia nacional da doação de órgãos e tecidos. O objetivo era divulgar informações sobre os transplantados e incentivar as doações. O evento ocorreu no Hospital da Criança Santo Antônio. No Rio Grande do Sul, mais de 1.100 pessoas seguem na fila de espera por um transplante de órgãos. E o projeto Conhecendo o Turismo na Escola vai levar informações sobre as cidades gaúchas a mais de 600 alunos da Rede Pública de Ensino. O lançamento ocorreu hoje no Dia Mundial do Turismo. Os conteúdos serão incluídos na disciplina de Seminário Integrado, que já faz parte do Currículo Escolar Gaúcho. Por meio de aulas à distância, professores de 22 escolas da Rede Estadual de Ensino vão receber qualificação para ensinar sobre a importância do turismo e as características e atrativos das regiões do Rio Grande do Sul. Depois, o conteúdo vai ser levado para a sala de aula. O objetivo é despertar o interesse do aluno do ensino médio na atividade turística. Ele vai fazer com que o aluno, muitas vezes que não conhece a sua própria cidade, ele possa conhecer, vai ter conhecimentos pedagógicos a respeito de como aplicar essa questão do turismo na sua vida, que isso vai propiciar para que ele no futuro possa, quem sabe, se for essa a escolha dele, ter uma destinação profissional nesta área do turismo. Eu soube o que é o turismo, a importância do turismo, as 27 regiões turísticas, o que é a segmentação do turismo, como o turismo pode contribuir para a autoestima, para a qualidade de vida, como o turismo pode gerar emprego e renda. O projeto piloto vai ser desenvolvido até o final do ano e deve ser ampliado em 2017. Quarta-feira de tempo firme e temperaturas amenas na região sul. Na campanha, o sol aparece entre poucas nuvens, mas o dia não vai ser muito quente. A máxima não passa dos 23 graus em Bagé. Em Pelotas, a temperatura varia menos e a nebulocidade deve ser maior, faz 22 graus à tarde. No litoral sul, o céu fica parcialmente nublado e os termômetros variam entre 9 e 20 graus em Rio Grande. O barco Cisne Branco, que já é considerado um espaço cultural de Porto Alegre, foi reinaugurado nesta terça-feira. A embarcação retoma as atividades após o reparo dos estragos sofridos durante o temporal que atingiu a capital gaúcha em janeiro deste ano. A reforma custou 1 milhão e 500 mil reais. As arquitetas que fizeram a reforma quebraram a garrafa no casco. Ato tradicional para desejar proteção e vida longa, a embarcação, a tripulação e as navegações em barcos novos. Para o Cisne Branco, hoje foi a reinauguração, pois já são 38 anos de história em Porto Alegre. A reforma permitiu novos layout, mobiliário e estrutura tecnológica. A partir do casco da embarcação, o trabalho técnico aproveitou para trazer novidades. Foram oito meses de trabalho, quase um parto adiantado, mas foi um tempo recorde, foi um tempo muito bem aproveitado. Se fez tudo o que era possível para que a embarcação tivesse as melhores condições de segurança. Foi habilitada toda a parte de acessibilidade, que estava com acessibilidade, mas faltavam alguns detalhes. O Cisne Branco adernou na tempestade de 29 de janeiro em Porto Alegre. Foram quase 60 dias só para reflutuação, usando várias técnicas. Tudo para preservar o que sobrou da estrutura. Os outros seis meses foram no estaleiro em São Jerônimo. Uma decisão que envolveu parcerias e o desejo da família, dos proprietários, de devolver a embarcação à cidade. Nos perguntamos algumas vezes, né, cidade de Porto Alegre, frio, calor, sazonalidade, né, tudo isso. Mas o que nos moveu muito, muito, muito a retornar com o barco? A população, o carinho, o porto-alegrense, o pedido, as pessoas vindo aqui. Olha, eu posso contribuir com 50 reais, eu posso contribuir com 10 reais, mas é pouco, mas é o que eu tenho. Eu quero o Cisne Branco de volta. Esta semana, o Cisne Branco está ancorado no cais Mauá e aberto à visitação da comunidade em horário comercial. A vistoria da Capitania dos Portos para a liberação da navegação deve acontecer na próxima semana. Aí sim, o barco volta às águas do Guaíba, com uma intensa programação. Provavelmente na segunda semana de outubro, haverá horários gratuitos de navegação, às nove da manhã e à uma e meia da tarde. E nós voltamos amanhã com novas informações. Não perca daqui a pouco, às nove da noite, o debate entre os candidatos à Prefeitura de Viamão. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.